Fala aí galera, Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês na ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando um dislike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro, não tá inscrito Pô, se inscreve aí cara, ative o sininho e receba as novas notificações Hoje, quarta-feira, ainda não vamos ter eu falando dos caras Devido a esse final de ano aí, proximidade do evento Eu tive alguns problemas aí a nível técnico, podemos dizer assim Mas a partir da semana que vem, após o evento aí Nós vamos voltar falando dos caras aí a todo vapor Vamos estar voltando aí com as gravações que vocês se amarram aí Que vocês curtem demais E vamos continuar com as lives de sábado Enfim, o canal vai dar um up aí após o evento Vamos poder estar se dedicando mais aí aos vídeos, às lives Vamos estar se dedicando mais aí falando dos caras E novos quadros que vão vir aí Hoje, nós vamos falar rapidinho aqui, sem edição, sem nada, no Cru, cara a cara O que esperar para as torcidas organizadas no ano de 2020 Estamos vendo um cenário aí de terra arrasada Infelizmente, devido a vários acontecimentos das torcidas Principalmente aí, as grandes torcidas do Brasil, dos grandes clubes do Brasil Se confrontando de uma forma que a grande maioria, creio eu, da rapaziada mais antiga Não aprova, que são com barra de ferro, são com pedaços de pau Esse lance do massacre, não vemos aí brigas internas aí Que parece que são brigas de inimigos mortais Vemos aí camisa 12 do Inter com guarda popular Nós vemos aí a super raça do Grêmio com a geral do Grêmio Enfim, eu acho que as pessoas tem que botar na cabeça Que é ladeira baixa Se continuar com essa postura de que tem que matar o rival E agora nem só o rival Até torcedores do mesmo clube Os irmãos de camisa É a ladeira baixa Rio de Janeiro Torcidas grandes aí, jovem do Flamengo Raça, fúria, young, força jovem Na expectativa de voltar ao cenário em 2020 Eu não acredito, infelizmente Porque depois de algumas reuniões aí Tanto da jovem do Flamengo, até com o governador Witzel A torcida da força jovem foi na câmara dos vereadores Enfim, aconteceram outros incidentes após isso Então creio eu que o Ministério Público está só aguardando Estourarem essas punições, a data dessas punições E colocar outras punições em cima Tendo em vista que até agora no final do ano Na comemoração da Libertadores e do Brasileiro A torcida do Flamengo colocaram na conta De organizadas do Flamengo aquele tumulto todo do final Enfim, creio eu que o Ministério Público não vai facilitar Para que as torcidas voltem Mediante isso, eu acho que tem que existir um trabalho De conscientização dentro das organizadas Eu acho que as lideranças tem que partir do seguinte princípio Se não parar os massacres, não parar as judarias As torcidas vão perder espaço Tanto na arquibancada quanto no Senado e as suas próprias torcidas Vamos dizer assim do povão Porque o povão fica com medo, o povão se afasta E as torcidas aí vão perdendo força até dentro da sua própria torcida Vamos ver, temos aí a parte do Nordeste Que é o pessoal buscando em casa Em São Paulo tem relatos aí do pessoal do grupo Aí do WhatsApp aí, mandar um beijão pro carinhoso pessoal do grupo Que nego tá buscando em casa, buscando no trabalho O nego não tá respeitando a família A parte da ideologia de torcida Aonde você, anos atrás, defendia a sua torcida Defendia o seu brasão Isso aí acabou Nós vemos aí um movimento de 100, 150, 200 torcedores Descaracterizado, sem camisa Aí vocês querem me dizer o quê? Que ele tá defendendo o seu pavilhão? Tá defendendo as suas cores? Não tá Falando em pavilhão Vimos aí pavilhão do Cruzeiro Com a máfia azul Brigas intermináveis, pancadaria E isso aí tudo Vão gerar punições Vão gerar proibições No Nordeste, lá A festa da Jovem do Esporte Já foi cancelada três vezes Agora, no último final de semana Foi cancelada na Inferno Coral Enfim, o Ministério Público Só está se calçando Das próprias informações Que nós, torcedores e organizados Estamos dando A lei estaria pra ser cumprida O Ministério Público não é culpado Do fim das torcidas O Ministério Público não é culpado Das punições Mas o Ministério Público Ele delega ali Coisas que você tem que seguir Uma cartilha que você tem que seguir Se você não seguir Automaticamente você vai ser punido E é o que está acontecendo com as torcidas Me passa aquele cara Com aquela câmera Pega os caras Eu não sei quem Eu não sei quem Ele mesmo não bate ninguém Acaba queimando Os que estão brigando E esses que estão brigando Não basta mais agora brigar Eles têm que massacrar Com barra de ferro Pedraço de pau Dar tiro Então acho que a ideologia De torcida De confronto Porque era rival O ódio Pelo time adversário Não existe mais Porque as torcidas Estão brigando Dentro das suas torcidas Como é que justifica isso? Agora Nesses dias Teve lá um comunicado Que a Guarda Popular do Inter Está punida Pelo massacre Lá no rapaz Da Da camisa 12 Que nós vimos aí Em vídeo Parece que o rapaz Estava até Querendo apaziguar O tumulto E ali foi espancado E duramente Duramente Massacrado Com barra de ferro Chutes Golpes de misericórdia Que não é necessário Que não condiz Com aquela ideologia De torcida Ideologia essa Que vem lá de trás Que sabemos Que antigamente Também tinha Vamos botar Sem ajudarias Porém Eram raras exceções Hoje São regras É regra Você dar uma paulada É regra Você estar com uma barra De ferro É regra Você dar tiro O cara mais bravo Antigamente Era o cara Que saia pegando Todo mundo Que brigava Com qualquer um Hoje É o cara Que puxa uma arma E consegue dar tiro Consegue tirar a vida Do próximo A vida De um próximo Esse Que às vezes É do seu próprio Clube Pai de família Um pai Um filho De repente Um alicerce De uma casa Aonde você ali Mesmo que você não mate Se você espancar O cara perde dias de trabalho Ah mas Tobé O cara está ali Sabe qual é Pelo amor de Deus Essa desculpa Não serve Pelo menos Para mim Eu não aceito A exemplo Lá do Botafogo Flamengo O cara no posto O cara trocando Porrada no posto Sendo juntado Mas trocando porrada Quando ele consegue Se desvencilhar Da rapaziada O cara me vem Com uma barrada De ferro Um negão Grandão Forte Bom para trocar Porrada Precisa de uma barra De ferro Então quer dizer O cara hoje Não liga mais Para dar um treino Não liga mais Para dar uma malhada Porque antigamente A parada era essa Você treinava E você via Que você estava bom De porrada Hoje em dia Não tem mais isso Hoje em dia O cara deve ficar grande Para ver Se quem carrega A barra de ferro É mais pesada Então acho que Tem que ter Conscientização Eu acho que é importante Principalmente aqui No Rio de Janeiro Tentar Esse recadastramento Das torcidas Ah mas o brigão Não vai se cadastrar Então cabe a essa diretoria Cabe a esse presidente Tentar limar Esse pessoal Ah Tobia Mas não dá Porque o cara É bandido Não sei da onde Então meu irmão Aí é o problema Da justiça Não é mais seu Tem que passar isso Para a justiça E para a justiça Tomar conta Ah mas eu vou ser X9 Então você não serve Para você comandar Sua torcida Se você não vai Proteger a sua torcida Você presidente Você diretor Tem que proteger A sua torcida Desses caras aí Não é do brigão O brigão Gosta de brigar na mão É cultura Ah vamos dizer Pô mas cultura de porrada É Rio de Janeiro É isso Rio de Janeiro É baile funk Rio de Janeiro É arrastão na praia Briga na praia Rio de Janeiro É porrada É cultural Não sou eu que vou acabar Não é você que vai acabar Não é gerações na frente Que vão acabar A cultura é essa Mas desde que Seja porrada Porque porrada Não dá cadeia Né O que dá cadeia É você matar É você Massacrar Isso sim Soco na cara Não é tentativa de homicídio Pega no máximo É uma agressão Então eu acho que Os presidentes Diretores Os frentes das torcidas Tem que começar A peneirar isso aí Sabe qual é Peneirar de que forma Reuniões Passar a ideologia Da sua torcida Para novos associados Falar o que é Sua torcida O que ela fez Pelo clube Onde ela foi torcer O que ela fez Lá fora Viagem internacional Como é a política Da torcida interna Como é a política Interna da torcida Deveres Do seu associado Né Eu acho que faz parte De uma conscientização Geral Né Seguir Mais ou menos isso O mínimo de organização Potencial Aqui no Rio de Janeiro Todas as torcidas tem Tanto de arquibancada Quanto de pista Já foi provado Mais do que Pô Em determinadas situações De apelo De jogo de apelo A torcida vai A torcida comparece Né A torcida consegue incentivar Tu vê a torcida do Flamengo aí Contra a Emelec Se eu não me engano Na Libertadores Se juntou Todas as torcidas Né Num só objetivo De torcer De empurrar o Flamengo E aí conseguiram se juntar Você conseguiu ver Raça e Jovem juntos Você pega lá no Vasco Lá A Força Jovem E a Ira Convivem juntas A Força Flu E a Yang Convivem juntas Aí te pergunto O que que tá faltando Pra Fúria E pra TJB Conviver juntas Alimentar uma guerra Que já fazem 18 anos Elementos dessa guerra Não estão mais na ativa Torcidas do mesmo clube O Botafogo passando por dificuldades aí Precisando da sua torcida Precisando da união Da sua torcida E vai ter que a OTJB e Fúria Pra afastar esse povão Que ainda tá indo Porque o povão se afasta O povão tem medo Vivemos numa sociedade Agressiva Vivemos numa sociedade De guerra Onde você sai E você não sabe Se vai voltar Às vezes você sai Da sua comunidade E pra chegar na sua casa De novo Você não sabe Que horas vai chegar Porque um familiar Teu liga e fala Ó, babou, mano O morro tá babado A favela tá babada Então eu acho Que já tem tanta violência Tem tanta coisa Pra gente se preocupar Aí agora eu vou ter Que me preocupar De ir com a minha filha Pro jogo Porque, porra, a porrada Vai comer Vai comer Bota fogo Bota fogo E cabufriência Bota fogo E olaria Sabe Então é mais ou menos A ideia que eu tenho De torcida Pra 2020 A torcida tem que se organizar Se conscientizar É um apelo que eu faço Aí, rapaziada Pra esse movimento Desorganizadas Né Não acabar Porque a tendência É essa A tendência São punições Em cima de punições E estamos desacreditados Os órgãos de justiça Né Os órgãos públicos Não acreditam mais na gente Quando a gente fala Que não vai ter caô Quando a gente fala Que vamos levar Nossa rapaziada por aqui E tal Eles não acreditam mais Então eu acho Que a gente tem que voltar Com essa credibilidade Né Credibilidade de homens De numa reunião Do BEP Seja onde for Ó, a torcida tal Vai fazer isso e isso E os caras saberem Que vai fazer Sabe por quê? Porque o cara tem comando Na sua torcida Ele sabe como lidar Com o monitor Esse monitor sabe lidar Com a sua galera Sabe por quê? Eu acho que falta Mais um pouco disso São Paulo Mesma coisa Torcidas gigantescas Movimentos gigantescos Mais que Barradas de ferro Juntarias Né Vão minar As torcidas de vocês Vocês já não botam Mais bandeira na arquibancada É Uma coisa que eu sou super contra Também Porque a bandeira Não bate ninguém Né Vocês são limitados As festas Virem mestres tão punidos Nordeste Pelo amor de Deus Olha as festas A Ceará Amor Olha as festas A Tuf Que coisa linda Três, quatro Mosaicos no mesmo jogo Pra tudo isso Ir por água abaixo Num ato de vandalismo Num ato de covardia Num ato de tentativa De homicídio De determinados Caras Porque eu comparo Muita torcida organizada Com a comunidade Que tem facção Com a comunidade Que tem Que tem Que tem bandido Aquela comunidade Dez por cento É bandido Noventa pessoas de bem E as vezes Quando entra lá o caveirão Essas noventa por cento São punidos Mesma coisa na torcida Dez, quinze por cento Da torcida São esses caras Que querem matar Esses caras Que querem fazer merda O restante todo É punido Por quê? Por causa desses caras Então acho que a gente Tem que se conscientizar 2019 acabou Campeonato brasileiro acabou Só tem o Flamengo Agora jogando aí O Mundial Então quer dizer Vamos se conscientizar Vamos tentar fazer Um trabalho melhor Não é em 2020 Que vai acabar o negócio Mas tem que dar o primeiro passo Vamos dar o primeiro passo Pra essa coisa acabar Pra esse negócio da matança Acabar Da ajuda ali a acabar Sai da porrada A gente vai sair Não tem essa Rapaziada gosta Mas vamos tentar aí Conscientizar rapaziada Que isso aí é consequência Esbarrou, pegou Não é já sair Com a intenção de pegar Porque é nessas horas aí Que acontece uma tragédia É uma mãe que não vê O filho voltar É um filho que não vê O pai voltar É uma esposa que não vê O marido voltar Então galera Vou agradecer a vocês aí Hoje Quarta-feira Ainda temos mais uma live Na sexta-feira Lembrando Dia 14 do 12 Campo do Relâmpago No Amarelinho Primeiro Natal Solidário do Papo Fuleiro Negócios estão voando Café da manhã Liberado De 8 Até mais 9 e meia Mesão de frutas Café Leite Pão Para a rapaziada Presunto Queijo Para a rapaziada Se deliciar Distribuição de brinquedo Para a criançada Distribuição de alimentos Para as famílias Brincadeiras Pula-pula Torneiozinho de futebol Da molecada Sub-9 Sub-11 Sub-13 Sub-15 Mais o futebol Da rapaziada Mais o futebol Do veterano Da comunidade Então quer dizer Vai ser um sabadão Para a gente curtir E mostrar que Torcida organizada Não é só matança Não é só briga Porque não é festa de torcida Mas todas as torcidas Estão convidadas Todo mundo sabe Que a política Ela não permite tumulto Não permite brigas Então vamos lá Para você curtir Essa festa Dia 13 Festa da GDA 13 anos da GDA Lá no São Cristóvão Imperial E dia 15 Intendente Magalhães Não Eu não sei Qual o endereço Sei que é lá no União de Jacarepaguá União de Jacarepaguá Festa da Fúria Comemoração 18 anos da Fúria Não sei o valor Sei que mulher Com camisa da Fúria E camisa do Botafogo E criança Não paga Então vai ser Um super festa da Fúria Comemoração 18 anos Não perca Dia 14 do 12 Campo do Relâmpago Amarelinho Primeiro Natal Solidário Papo Fuleiro Vou ficando por aqui Um forte abraço E Fui 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 Obrigado.